Bom dia pessoal, só agora 5 minutos para meio dia, hoje é 25 de janeiro de 2021 Está passando aqui na BR-101 e hoje eu vou carregar dentro do Porto do Recife, vai dar uma volta por dentro do centro do Recife Eu saí agora da BR-101 aqui, que é o bairro da Mataxira Vamos pegar a Avenida Norte, Recife E nós estamos no quilômetro 63 da BR-101, a gente saiu no quilômetro 63 Tem essa rotatória aqui, que é para quem quer fazer o retorno, vou seguir para Paraíba também Ficamos na Avenida Norte aqui E o ponto do Recife, ele fica bem no centro do Recife Essa pista aqui, ela é um horário de pique, é horrível para andar Esse horário é ficar demais É o horário de pique, tem a paciente Trabalhei em uma compreendeira, aqui no bairro de Olinda E na época, acho que em 2016, 2015, fui na época e construí essa pracinha aí, no bairro da Macaxinha Aí tem um bocado de concreto que eu fiz, na entrega aí Pra sabota, nada ficou nisso Vamos lá cá, eu piquei aí para Pipucos Os dois irmãos, virado direito aqui nessa rua aqui Vamos lá cá, eu piquei aí Sim, b gostei E bija entra soma do recife Um囉 aquele casal da macaxinha TableuPro Melhorreg E o casal da macaxinha Marginal Vamos lá. Vamos ver aí a pessoa no carro longo, tem que abrir bem e a carreta de trás, inevitavelmente ela pega a faixa do outro lado. Vamos olhar o espelho ali, olha. Vamos lá. 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 Vai carregar o adubo Pra chegar em uma fazenda lá em Sapé, na Paraíba Se tiver enganado, lá vai ser 12 quilômetros de estrada de chão Vou filmar o trecho lá também pra vocês Vamos lá Música Música Andar na esquerda mesmo, vai evitar porque muita gente anda de bicicleta, barraca, carro encostado. Música 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 Mیک Música Vou virar a esquerda aí agora Seguindo em frente vai sair no carro do Apolo O Recife, vamos cruzar essa via aqui Cuidado E aí meu patrão Não, hoje não Mas vai, hoje vai pegar o adubo É, valeu parceiro Tenho Vai tá tranquilo né pai Carregar o adubo dessa vez Beleza, qualquer coisa eu me procuro Tá por aí Valeu meu filho Esse menino que eu falei é o que faz a varrição aqui do conjunto Quando eu vou carregar Mas só que quando vai carregar a servada Hoje é o carregador E o carro já tá limpo por dentro Não vai precisar não Vem da garagem E dentro Carregado nessa empresa aqui Eu vou procurar uma vaga aí Vai encontrar o carro E vou me apresentar ali Essa vaga aqui Eu vou procurar uma vaga aqui Eu vou procurar uma vaga aqui Essa vaga aqui Você não vai ter que se construir A vaga aqui A vaga aqui Você não vai ter que se construir Eu vou selecionar É, olha eu se construir Eu vou procurar O que é isso? 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 O que é isso?